É isso aí galera, meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto duplo aqui na Escola Queda Livre. Hoje é domingão, dia de sol bonito aqui em Boituba. A minha vizinha da hora é a Meishan. Olá, mihao. Como estáis? Tudo bem. Ah, bueno, bueno. Já está equipada, certo? Tudo ajustada. Vamos fazer um treinamento aqui no carrinho para nos jogar do avião. Sim? Sim. Mira. Olha para a câmera, manda um beijo, saltamos do avião, soltas pernas, calma. Aí eu passo. Muito melhor. Como estáis? Boa noite. Sim, amor está no ar. Tira. É isso aí, que chegou na hora, né? Vamos embora, vamos lá. Vamos lá, vamos para isso. Olha o que é que é isso, velho. Vamos lá. Vamos lá. Não tem problema, né? Não tem problema, 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 já tá tomando bem. Pode tomar perto, não tem problema, vai sair dali. Eu preciso precisar ele. É, vai cuidar? Que frio lá, vai. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui, né? Um pés. Um pés caro. E aí ainda o O que você está? O que você está? Por favor! Por favor! Por favor! O que você está dirigindo para a Kiana? En serio? Claro! E o que acontece se o cedo? A curva da direita. A direita? A direita. Bien! 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 Vamos para a boca, chiquinha! Se borrasta! Bom! Como você está? Tudo bem! Bem-vindo! 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 Para Kairismo! Escai Dive é muito bom! 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 Escai Dive! Sim! Mecha! Vem aqui! Escai Dive! Escai Dive! Tony! Mecha! Uhul! 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 Tchau! 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 Tchau!